Hoje Gradeus terá um desafio interessantíssimamente poderoso, ele precisará enfrentar e derrotar esses 6 bosses aí do Minecraft, quem será o vencedor dessa batalha de móveis, muito obrigado aí Cheryl pela sua sugestão e voltei aí pro canal pessoal, agora temos vídeos aí normalmente, beleza, já estou bem melhor, mas bom, sem enrolação, deixa o like aí, que tem uma importância, e bora aqui pessoal começar testando o Gradeus, vocês sabem que ele é muito forte né, Bora ver se eles vão ou não, se ele vai ou não conseguir derrotar todos esses bosses, depois o mais fraco entre aspas né, até o mais forte que é o Ignis, bora ver né, bom, vamos começar com ele pessoal, primeiramente contra o Salmon, não é aquele Salmon quebrado, a gente sabe que ele pode morrer, então vamos ver se é possível, Gradeus, o monstro eliminar o Putzgrila mano, nossa! Pô, ele dá dano hein, ah mas não sei não hein pessoal, esse Salmon é muito forte cara, uau, tirou 7 de vida dele, é, vamos voltar com o Gradeus sendo amassado mano, tá tomando o Salmon na cara, pena que ele é imune, infelizmente, ó, pô mas o ruim, pra matar o Salmon pessoal, tem que dar muito dano por segundo cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha isso, olha, o quadro do Gradeus descendo, nossa pessoal, eu achei que o Gradeus ia ganhar do, do Salmon, mas pô, o Salmon tá humilhando ele irmão, vai caralho, vai lutar, Putzgrila, ó e eu, esse mod do Gradeus, ele foi excluído cara, o criador ele, deletou o mod mano, eu tive sorte de ter ele instalado, porque senão eu não ia conseguir entender essa batalha não, é, já era pessoal, Gradeus aí, infelizmente, tomou foi um pau, foi o nosso poderoso Salmon, primeira derrota, tá Gradeus agora pessoal, contra ele, o Arden, boss aí do Minecraft, eita, ou talvez do Arden o Gradeus já consiga hein pessoal, caraca, nossa, do Arden vai de boa mano, nossa, olha o dano que ele dá irmão, é, o Ardenzinho aí pessoal, não foi capaz de derrotar o nosso poderoso Gradeus, hein, bom, bora aumentar o desafio pessoal, pega o Gradeus aqui, o seu desafio será o Corundo, bom, o Corundo já é um desafio um pouquinho maior, vamos ver se ele vai conseguir alguma coisa né, nossa, o bom do Gradeus, é que ele bate rápido, ele só não bate rápido contra o Salmon velho, Putzgrila, mas olha, ah, apesar que o Corundo tem muita resistência né, ele toma 7 de dano só, Eita, começou a pulandinho, nosso robozão aqui, é, o legal é que vai ser uma luta de soco né, porque nenhum pai não tem algum poder, nada né, é, fora os pulos do Corundo, tá pessoal, essa batalha vai demorar um pouco, tá, vou dar uma acelerada, e eu já retorno com vocês, Depois de um tempo aí, o Gradeus, sem muita dificuldade aí, destruiu o poderoso Corundo, um guardia aí, um a dois aí, dois a um aí pro nosso Gradeus, bom, bora testar Gradeus agora pessoal, contra um desafio maior, hein, Tremorzilla do Alexis Keynes, cara, agora eu quero ver mano, nossa, nossa, vai ser tenso hein velho, e ele já tá fazendo o especial cara, já tá preparando, eu não acredito nisso gente, ele fez, ele fez, Putzgrila é agora, nossa ele desviou, cara que tá desviando, Gente, ele desviou da maioria do especial, o Tremorzilla, cara, nossa, mas, cara, o Tremorzilla não tem defesa, ele tomou 70 de dano, what the fuck aí, e o Gradeus tá brilhando né, velho, ó o Hulk, tadinho, mano, olha aí, você tá tomando muito dano, o Tremorzilla, cara, o Tremorzilla vai ganhar, eu acho, na base da insistência velho, Porque, ele vai chegar a se curar demais, e aí não vai ter como o Gradeus matar ele, tá ligado, é agora pessoal, vamos ver, nossa, tá fazendo o especial, fez, meu Deus do céu, ó, vamos ver, caraca, olha o dano, 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 nossa, o especial é o maior inimigo do Tremorzilla, velho, gente, o especial é o maior inimigo dele, velho, nossa, ah, mas agora ele vai recuperar a vida inteira, né, Bom, vou dar uma acelerada, pessoal, e logo, logo eu retorno com vocês Bom, vamos ver, 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 Pessoal, aí depois de um tempo aí O Gradeus até tentou Mas cara, ele toma muita repulsão Então, vitória pro nosso Tremorzula Fora ele, Gradeus, o seu desafio será Corrupted Champion O poderoso Lich Eu quero ver se o Lich Vai conseguir eliminá-lo, velho A segunda fase é o que ele tem mais chance Olha, a primeira fase Não tem nem como, cara, olha o Gradeus Que roubado, velho Olha isso, gente É, primeira fase Do Copa e o Tremorzula já foi Nossa, agora começou a segunda fase Ah, aqui acabou Nossa, aqui acabou demais Olha isso aqui É, Gradeus Ser roubado Mas esse bichão aqui É uma roubada também, filho É Copa e o Tremorzula de boa na segunda fase Eliminou aí o Gradeus Pegar o Gradeus agora, pessoal E o seu desafio será Nemless as Guardian Esse aí quase venceu o campeonato 1.20, hein Cara, foi totalmente no limite, velho Bora ver se ele ganharia do Gradeus E olha o que o Gradeus participou também, hein, cara Meu Deus Gente, ele tá dando um danasso, velho O que que é isso? Olha o danasso Segunda fase pro Nemless já Pô, lembrando que o Nemless tem um golpe forte pra caramba, né, velho Que é o do peito dele Ó, esse daí Ó Peito não, na cara, né, literalmente Pô, louco O Nemless vai perder mesmo? Uou Gente, o Gradeus não desiste não, cara Olha, ele tá batendo Nossa, mas não dá não, cara O Nemless, ele tem muita resistência, né Vai ser no limite essa daqui, hein Ô, louco, vai ser no limite Quem vai ganhar? Oh my god, no limite No limite, pessoal Oh my god Cara, no limite Nemless's Guardian Sai vencedor E também derrota Gradeus E, bom, a última batalha aqui do vídeo, pessoal Cara, ele ganhou de dois só, né, velho Putz, é Já era pro Gradeus aqui Ele perdeu já esse vídeo, mano Mas, bom Bota essa ele contra o Ignis, né Vai que ele ganharia do Ignis Ó O Ignis não sabugou ele não, hein Ah, tá sabugando Nossa, mas tá tomando sabugada também, hein Ó, ó, ó Nossa, nossa Mano Mano Quando ele acerta essa sequência insana de golpe É muito forte, velho O Ignis nem vai precisar entrar na segunda fase É sério Eita, pronto, já era Ô, ele não tomou stun Meu Deus do céu Olha o Danasso, velho É, segunda fase pro Ignis, hein Ou não É Tá, o Ignis pelo menos teve que entrar na segunda fase, mano Pelo menos o Gradeus conseguiu tirar uma fase do Ignis, mano Foi bom isso Ué, louco Terceira fase pro Ignis Não Vitória do Ignis, pessoal Que também derrotou o Gradeus Então, cara O Gradeus aí Infelizmente Ele sai derrotado pra cinco bosses E ganha apenas de dois Que foi o Arden E E mais um ali que eu não lembro, mano Eu acho Ou ele só ganhou do Arden também Enfim, pessoal Bom, pessoal, vou fazer essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de pedir a pôr bastante com um like É de extrema importância Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Fala 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 Tchau, tchau.